O negócio do dueto é uma coisa que me interessa, porque o flow é um dueto. É. Entendeu? E eu acho que, eu quero entender qual que é o poder do dueto. Por que que o sertanejo valoriza tanto essa característica? Bom, é a origem, é onde tudo aconteceu. A música sertanejo nasceu assim, com as duplas antigas. Criou-se esse jeito de cantar, que você sempre podia explicar. As duas vozes eu não vou saber te explicar. O César vai te explicar o porquê das duas vozes, o casamento das vozes. Se você perguntar pra mim, César, o que restou da música sertaneja original lá dos anos 30? Quando o Cornélio Pires começou a impulsionar as duplas. Ele já fazia impulsionamento naquela época. Porque o Brasil era colonizado praticamente por imigrantes. Os donos de fazenda eram italianos, portugueses. O que que ele fez? Eles não interessavam na música caipira. Ele fazia os CDs, os discos de CD, ele fazia o vinil, 78 rotações das duplas caipiras. Os caras não queriam o que ele fez. Foi lá pra Europa, de navio, trouxe vitrola. Aí o cara pra comprar vitrola tinha que comprar 10 discos caipiras junto. Aí o cara comprava, então ele foi o cara inteligentíssimo, que teve uma sacada, que a vitrola todo mundo queria. Mas tinha que ter alguma coisa junto com a vitrola pra você ouvir. Exatamente, ele empurrou a música caipira. A gente deve tudo a esse cara, Cornélio Pires. Cornélio Pires. E o que resta pra gente hoje da música caipira original é a questão de cantar em dueto. É isso, porque se você for ver friamente a letra de uma música nossa, ela é praticamente pop. Se você pegar uma banda de rock mais pop assim, é a letra que a gente canta. Só que a assinatura tá na voz. Essa coisa de cantar em dueto. Entendi. E o que vocês sentem num dueto? Porque tem as características de você ser uma voz solo e tem a característica de ser um dueto. Qual que são as características de ser um dueto que você acha que fortalece a parada? Fortalece pela identidade da música sertaneja, no nosso caso. A aceitação pras pessoas quando um artista é em dupla era mais fácil. Hoje não, hoje temos muitos artistas cantando solo. Mas o Luan Santana falou que sofreu porque ele não tinha um par. É, porque era forte a tradição de você cantar em dupla. Era forte a tradição de cantar em dupla. Então, hoje abriu muito. Nós temos aí o próprio Sérgio Reis, que foi um expoente de cantar sozinho. Sim. Mas durante muitos anos não teve outro. Agora tem. Mas esse nome de cantar em dupla ainda é uma tradição que a gente também procura não perder. Tem vindo aparecido muitas duplas novas, cara. Excelentes. Caras cantando pra caramba. Tem o Guilherme Benuto, tem o Hugo Guilherme, o Cleito Romário. Tem uma galera aí, cara, assim, cantando muito, cantando bem e com raiz sertaneja. Eu tive me relacionando com essas pessoas recentemente e fiquei muito feliz por saber que eles conhecem a música sertaneja de verdade. Porque tem uma galera que é da gente pra frente. Isso, pô, é legal. Eu me sinto muito honrado. Só que eles precisam entender que a gente não é a raiz, cara. A raiz tá lá no Tuniquitinoco. Tá lá atrás, né? Então eu fiquei muito feliz por isso, por ver que a safra de agora do sertanejo veio com muita força e muito boa. E é bom pra todo mundo. O segmento tem que abraçar. Eu já citei isso aqui, não sei se foi nesse podcast, que vamos supor que o meu colega, o cachê dele vai pra 500 mil. Eu posso pedir 300 no meu, eu não posso ficar com inveja daquilo porque tá fortalecendo o movimento todo. E quando a gente vai fazer um festival, todo mundo se abraça, cara. Pô, vamos botar o Mato Grosso e Matias, que tá aí na ativa, que é a raiz. Vamos colocar também o cara que tá chegando agora, pra galera conhecer e tal. E isso fortalece o nosso movimento todo. Isso é muito foda. É inteligente, é isso. Não é só caridade, não. Não, não. É inteligência mesmo. Não, e algo que a gente tenta replicar aqui no cenário de podcasts, e a gente gostaria que todos os podcasts que são referências hoje, de replicar essa parada. De abraçar a comunidade, de não repelir a porra da parada, tá ligado? Exatamente. É que você não tá, às vezes o cara vai pensar, pô, eu tô matando um concorrente. Ele não tá matando um concorrente, ele tá matando um segmento. É. Exato. Concordo 100% essa parada aí.